...familhas, né, no que pode ser feito no dia a dia. Com a decretação de pandemia, houve repentina necessidade de mudança de hábitos que está impactando diretamente na rotina da população e do convívio social e familiar. Se, de um lado, essa reclusão social é situação capaz de trazer, voltar o relacionamento familiar a muito esquecido, de outro, é também um momento em que as diferenças se destacam. Surgem discursões, muitas delas frutos do estresse, enfrentado por quem não estava mais acostumado a ficar junto e em outras situações anteriores, apenas potencializadas. Todos devem dar sua contribuição para a manutenção de um ambiente limpo, saudável e capaz de propiciar um estudo à distância. tolerância no Homework para aqueles que podem e o entretenimento de cada um. Além disso, as questões devem ser tratadas com diálogo, tolerância e muito respeito. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Hoje, a nossa intenção, enquanto presidente da Comissão dos Direitos da Criança, jovem, da mulher e do idoso, é de provocar a discussão saudável de pontos que estão inseridos nas diversas realidades familiares, nesse momento de pandemia e isolamento domiciliar. Estamos ao vivo pelo site da Câmara e pelo Facebook, onde receberemos perguntas, dúvidas, sugestões e teremos interação direta com os munícipes. Algumas perguntas abordadas serão anotadas e incluídas numa pauta de demandas, onde enviaremos ao Executivo e às pastas competentes para respondê-las. Estamos em um momento atípico que rompe com o nosso óbvio e com a monotonia do dia a dia. Tudo mudou. A paciência, a falta de renda, de emprego, o acúmulo de funções, mesmo em casa, o relacionamento com os filhos, o cônjuge, as ausências necessárias e as faltas de abraços. Alguns precisam sair e enfrentar o trabalho, outros têm a opção de estar em casa. Enfim, vamos falar disso tudo hoje. O momento é esse. para entendermos mais e nos ajuntarmos à nossa realidade. Então, algumas pessoas foram convidadas para estar conosco hoje. Então, eu vou começar pelas meninas, para fazer a apresentação. Alessandra Alegre, nutricionista. Bom dia, Alessandra. Bom dia, meu time. Fazer a sua apresentação. Bom dia, meu time. Está ligado? Está ligado. Bom dia, Niltinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu já atuo há um tempo como nutricionista. Atuei há um tempo na rede municipal, na Policlínica Municipal. Atualmente, sou concursada em Macaé. Atuo na parte de pesquisa com escolares. Estou muito feliz em fazer parte desse grupo, em estar conversando com vocês, com os outros profissionais e com a sociedade. Ok. Vitória, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Niltinho. É um prazer estar aqui. Eu sou a psicóloga Vitória Gomes. Tenho experiência na área da violência intrafamiliar e violência sexual. e a gente está aqui um pouquinho para debater sobre essas questões das famílias e o Covid-19. Certo. Agatha, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Niltinho. Meu nome é Agatha Bittencourt. Eu sou psicóloga recém-formada. E será uma honra poder participar desse fórum com um tema tão importante para o momento que estamos vivendo. E parabéns pela iniciativa, Niltinho. Certo. Bom dia, Everaldo Pedro da Silva. Bom dia a todos. Obrigado, Niltinho. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o professor Everaldo Pedro da Silva. Sou do Colégio Estadual João de Oliveira Botas. Atualmente atuando como coordenador pedagógico. Estamos nessa nova etapa de nossas vidas de aprendizado a trabalhar numa plataforma com os estudantes do Estado. Então, estamos aqui para contribuir nessa discussão, certamente, esse fórum, que será muito bom para todos nós. Um leque de aprendizado. Quero agradecer aqui a diretora-geral Marisa, que me liberou hoje. Fala um pouco mais perto do microfone. Quero agradecer a diretora-geral Marisa e a nossa equipe de trabalho, equipe diretiva. A diretora me liberou. Nós estamos chamados do trabalho home office. Opa! Tem uma plataforma para dar conta com milhares e milhares de estudantes. Estamos aqui à disposição nesse dia. Um bom dia para todos. Opa! Bom dia. Obrigado, Everaldo. Algumas pessoas foram convidadas para estar hoje com a gente, mas devido a alguns compromissos, não puderam vir. É o caso de alguns vereadores, não é? Que compõem a comissão. Nossa comissão da criança, da mulher, do idoso. Também gostaríamos de convidar outras pessoas para estar conosco, mas devido às aglomerações, não é? A proibição de aglomerações, nós não podemos convidá-las. Então, elas estão participando aí sobre a Câmara, no site da Câmara, online. Pedimos também que compartilhe esse nosso bate-papo nas suas redes sociais para que possa chegar nessas famílias, nessas pessoas o maior número possível de pessoas que vai ser importante, vai ser interessante. A gente vai fazer algumas perguntas, vai aparecer na nossa tela aí alguns temas que seremos abordados. Então, Fábio, pode estar colocando aí, Fábio, para nós podermos começar esse nosso debate, nosso bate-papo. Dizer que alguns temas serão propostos, lançados, não é? Para ajudar nas conversas e aparecerão na tela. Para auxiliar os profissionais e a cada um de nós. Então, gente, nosso tema agora vai ser depressão no confinamento. Sabemos que essa palavra aí está muito famosa, questão da depressão. Hoje você, obrigado, hoje você perde um namorado ou uma namorada já entra atrás da depressão. Você perde o emprego entra depressão. Você engorda nos quilinhos e depressão. Você emagrece muito e depressão. Então, é uma é uma renca de informações de fatos que, eu não sou psicólogo não, né? As profissionais que vão falar agora sobre a questão da depressão. Então, meninas, a Vitória ou a Águeda fique à vontade e quem quiser também está colocando, tá? Everaldo, também Alessandra, fique à vontade. Então, essa questão da depressão no confinamento, né? Tem sido uma problemática, pois essa questão do isolamento social trouxe várias queixas, né? sobre, primeiramente, o afastamento das pessoas. E hoje nós vemos a importância do convívio social, a importância das relações no trabalho, das relações na escola, das relações familiares. Então, um dos fatores que tem gerado a depressão no isolamento social é esse, né? a falta do convívio social. Que isso leva à desmotivação, ao desânimo. Estar em casa, né? Muitas pessoas não trocam de roupa. Isso entra numa questão também, né? De se acomodar. A falta de rotina, ela leva a isso, né? As pessoas se acomodarem, passarem o dia todo com a mesma roupa, o dia todo na cama, deitado. Estar em casa, faz as atividades na hora que sentir vontade. E isso vai se emergindo, porque cada vez mais as pessoas vão entrando nas redes sociais para se ocuparem com as fake news, se ocuparem com os memes, que traz um pouquinho de alegria, né? E o convívio social vai sendo deixado de lado. porque, apesar de hoje a tecnologia estar aí, as pessoas não... É raro fazer uma ligação. E a gente tem visto isso. As pessoas não estão se preocupando, né? Você pode me ajudar um pouquinho aí, Agatha? Claro, Vitória. E é muito importante também para você que quer ajudar uma pessoa que tem depressão, você ter um pouco de... de acolhimento com essa pessoa, né? Acolher. Eu acho que é o principal caminho. Falar que você está ali do lado da pessoa, que você está ali para ajudar, para ela não ficar com medo, porque... durante essa pandemia, as pessoas estão com medo de sair na rua, né? De morrerem. Então, é importante que uma outra pessoa que saiba que a pessoa tem depressão, é importante que esteja ali do lado da pessoa para orientá-la e ser empático também, né? É muito importante. E é isso. Entender também alguns sinais, né? Que as pessoas dão quando estão em depressão, né? A falta de ânimo, né? Não ter vontade de sair da cama, não ter vontade de fazer as atividades laborais, perda de apetite. Em alguns casos, o aumento de apetite é elevado, então, tem diferença de caso a caso. A questão da empatia, como a Agatha falou, é fundamental. Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu já tive depressão, eu fiz isso, isso e isso e eu passei por isso, né? A gente tem que deixar bem claro que cada caso é um caso. Então, a forma como você passou não será a mesma forma que a outra pessoa vai vivenciar. Então, respeitar esse limite, o espaço dela e mostrar, né? Que você está ali para ajudar. Esse apoio é fundamental. É entender as limitações um dos outros, né? E estar ali para ser esse reforço. Ah, vamos tentar hoje se levantar, um exemplo, vamos tentar hoje se levantar da cama, abrir essa janela do quarto, né? Vamos dar uma volta, até mesmo dentro de casa, se exercitar, vamos fazer um almoço juntos, vamos brincar, vamos fazer um jogo, né? Onde todos possam estar envolvidos, possam participar. e o importante, apesar das emoções estarem à flor da pele nesse momento, é fundamental que todos sejam compreensíveis uns com os outros, né? Independente da faixa etária, independente da sua ordem, né? De hierarquia dentro da família. Então, é fundamental ouvirmos uns aos outros. essa questão aí que você falou, realmente, eu até percebo na minha casa, né? O meu filho, sabendo que ele vai ficar em casa, então, ele nem tira o, nem tira o pijama. Então, ele ali toma café, volta para o quarto, né? Faz as atividades da escola, de pijama mesmo, desce, faz o lanche, almoça e está de pijama. E isso, como você falou, pijama, eu me atentei logo a isso, né? Que isso já vai começando essa falta de rotina, né? Que você falou, realmente, isso atinge muitas pessoas, com certeza, até eu já estou me vendo aí nessa situação que a gente pode fazer, criar uma rotina diferente para que ele possa ter um horário que ele possa dar uma darejada, dar um passeio, com os irmãos, né? Ali, dentro de casa mesmo, no quintal, fazer uma atividade diferente. Então, eu acho que é muito importante, esse toque aí já valeu para mim. Então, alguém quer? O Heraldo quer dar uma? Eu queria só acrescentar, né? Sendo muito a favor da fala das colegas, é procure um profissional, né? Da área, psicólogo, né? Como as nossas colegas estão aqui na frente, hoje estão atendendo, né? Via online, procura um profissional para se orientar, né? Para receber bons conselhos, não vá a qualquer um, né? Vá ao psicólogo, ou profissional da área afim, é isso nós precisamos. Perfeito, Everaldo. No caso de pessoas que já vinham fazendo tratamento psicológico, é muito importante que dê continuidade a esse atendimento online, né? Procurar um profissional, tem muitas formas de procurarem ajuda através de WhatsApp, chamada de vídeo, não ficar sozinho nesse momento, procurar orientação, uma palavra pode mudar vidas e é muito importante que uma outra pessoa que perceba que a outra está doente possa ajudá-la a vencer isso e evitar informações mentirosas, que eu acho que atrapalha bastante, né? O desenvolvimento da pessoa e criar oportunidades para ampliar histórias positivas, eu acho que é muito importante também. É, concordo. E a questão do atendimento, gente, nesse momento de pandemia, tem muitos psicólogos que estão se reunindo para fazer um atendimento gratuito, um atendimento com preço acessível à população. Então, vocês procurem esses profissionais, é fundamental quem tem depressão, continuar com o seu tratamento, como a Agatha falou, né? Acompanhado pelo seu psiquiatra também, porque o remédio sozinho não tem efeito e a psicoterapia também, em casos de depressão sozinha, não tem efeito, em alguns casos. Então, vamos andar lado a lado. E pessoas também com toque, com transtorno compulsivo-obsessivo, nessa situação de pandemia, procurem um profissional, porque eu sei como é apavorante, né? Cenas desesperadoras para essas pessoas que têm esse transtorno, ainda mais nessa situação de contágio, de higienização, que eles têm essa questão. Então, procurem um profissional, não fiquem sozinhos. Chegou uma pergunta para a gente aqui, algumas perguntas. E o Marcos Brazuca, ele pergunta, primeiro, queremos saber o que é a depressão? Que vocês possam estar falando mais ou menos detalhadamente assim, o que é a depressão? A depressão é um estado de ânimo e também são alterações dos nossos hormônios e neurotransmissores. Não é só uma questão emocional, também é uma questão mental, e que mexe com o corpo todo. Porque, como a gente já falou no início, os níveis de dopamina, serotonina são abaixados. Então, é o que leva a pessoa a não querer se levantar da cama, não querer se excluir, não querer mais contato social. É o que leva a pessoa a não querer mais sentir prazer em fazer atividades laborais, atividades físicas, atividades dentro de casa, como a higienização, tomar banho. Então, a pessoa perde esse vigor, esse ânimo. Entendeu? E a depressão também é invadida por uma tristeza muito grande que a pessoa não consegue expressar o porquê. Sensação de fadiga, desgaste emocional, insônia, pensamentos negativos. e é muito comum que todos esses sintomas apareçam com pessoas que têm a depressão. A gente ouve falar muito, as pessoas comentam, ah, isso é palhaçada, isso é frescura, né? Então, hoje a depressão, ela é reconhecida como uma doença? Sim, pela Organização Mundial de Saúde, pelos DSMs, né? Que são os manuais dos médicos, e hoje pelos estudos é considerada a doença do nosso século, é a depressão. Como você falou no início, são inúmeros fatores que desencadeiam, ressaltando, como eu disse, que tem um quê de genética que mexe com os nossos hormônios, os nossos neurônios, os neurotransmissores, por isso que temos que ter, assim como os psicólogos, os psiquiatras, para estar ajudando é uma parceria que a gente constrói. E como a Agatha falou, a depressão, ela tem vários níveis, Vários estágios. E o último estágio é o suicídio. Então, se você já estiver com ideações suicidas, né? Entre contato, busque familiares, né? Se você não consegue sozinho procurar um profissional, compartilhe com alguém, né? eu digo, não é frescura, não é besteira, não é uma coisinha que logo vai passar. Então, procure um profissional, porque a sua vida importa. É certo. Podemos passar para outro tema. E queremos dizer também que a Bruna está representando aí o vereador Dom. Criatividade e ferramentas. O que a gente pode estar, a família, né? Está desenvolvendo em casa, tendo essa criatividade aí, o que pode ser usado aí para a gente poder estar mantendo um ritmo, né? E não deixar essa terrível depressão chegar às nossas famílias, nossos lares. Então, gente, como eu falei sobre sobre jogos, né? Nós temos a nossa mente, ela é incrível, né? A nossa criatividade, a nossa imaginação. então, esse momento de família que estamos tendo, vamos olhar como uma oportunidade, né? De firmar e fortalecer os laços, os vínculos familiares, principalmente. Então, vocês, pais, né? Esse é o momento de vocês se lembrarem das brincadeiras de infância que vocês podem compartilhar com os seus filhos agora. é fundamental tirar um momento para isso, né? Jogos que vocês podem até criar, quem não tiver um meio, não tiver um jogo dentro de casa, tipo dominó, um tabuleiro, vocês podem criar. A imaginação está aí para isso, o YouTube ajuda, né? Tem amarelinha que muita gente não usa mais, né? Isso aí que já é tida como atividade física, então, procurem sempre isso, né? Atividades mentais e atividades físicas, porque vocês vão estar exercitando seus célebres e os seus corpos também. Na educação, nós temos os jogos criativos, né? Jogos educativos, né? Que também a família pode, hoje você tem a internet, né? O bom site, você pode buscar muitos jogos na área de matemática, educação física, em várias áreas, né? Na nossa área tem muita coisa boa, nós temos a cantoria, como o vereador Niltinho falou, nós temos ótimos profissionais, muitas músicas gostosas para se cantar com essas crianças em casa. Ah, verdade. Eu lembrei agora, por exemplo, da Bia Pedran, uma ótima profissional, tem muita coisa boa, muita coisa que você sorri, você se alegra, você brinca com a sua família, como a nossa colega que acabou de falar. Tá bom? Obrigado. Aproveite esse tempo para se reinventar, eu acho muito importante, tire um tempo para você, faça o que você gosta, escolha músicas, livros, séries, ocupe a mente, separe um tempo para relaxar, para cozinhar algo, e com isso, eu acho que todas essas atividades serão eficazes. eu também acho importante, é, Niltinho, é criatividade na cozinha, né? Hoje em dia, as famílias pouco cozinham em casa, né? Porque as mães têm que trabalhar, as crianças, às vezes, ficam na escola, e é muita comida pronta, né? Então, acho que essa é uma oportunidade de praticar habilidades culinárias, né? Resgatar aqueles, aquelas receitas de família, aqueles bolos da avó, da tia, né? E não só bolo, a comida, né? A cozinha é mais saudável também, eu acho que é importante, né? É o momento de incluir os vegetais, de fazer um suflê gostoso, né? De mostrar à criança que é possível, né? Ter uma alimentação saudável com... É... Uma criatividade, brincando. Com criatividade, brincando, é uma maneira de tirar a ociosidade, né? Todo mundo sabe fazer um bolinho de chuva, né? Opa! Quem não recorda do bolinho de chuva da vovó, da mamãe... Muito bom! É verdade! E aí, é também uma forma de estreitar os laços, né? Familiares, afetivos, de se conversar, De ter mais atenção no que está comendo, né? O momento de sentir cheiro e sabores, resgatar isso, né? Verdade! A minha esposa não vai gostar muito do que eu vou falar agora aqui, não. Quem faz o bolo lá em casa sou eu. bolo, torta, uma comida diferente. Maravilha! Opa! Sou eu que faço. Que bom! É uma oportunidade de ela aprender com você, né? Claro! Tem muita gente que está passando a cozinhar. Ah, legal! Então, isso é bem importante. A comida caseira, o preparo culinário, né? O resgate das especiarias, as hortas. A minha filha de seis anos, Alice, toda vez que eu vou fazer o bolo, né? Eu a convido para poder estar junto comigo, minha assistente. Aí, uma vez, eu fui fazer o bolo, eu estava com pressa, fui preparar um bolo, e ela falou, como assim? Você vai fazer o bolo e não me chama? Olha só! Eu fui intimado por ela, por ela gostar, e eu, tipo assim, aprendi vendo a minha mãe fazer. Minha mãe não está mais conosco, né? Mas, minha mãe fazia quase todos os dias bolos, tortas, né? Maravilhosas, e assim, eu vendo, eu aprendi, olhando a minha mãe fazer. Hoje, quem faz sou eu, a minha irmã não faz também, o meu irmão. Mas, assim, a gente tem um gosto muito grande em... Em cozinhar, né? Em cozinhar. Meu pai também, que... Meu pai é pescador, trabalhou muito tempo com... de... cozinheiro nos barcos de portugueses. Então, desses portugueses, eles botam muito condimento, né? Então, o meu pai, ele aprendeu a botar muito tempero, o alho, o pimentão, a cebola, então, tudo. A gente aprendeu com isso, com esse gosto, até gosto de baiano, né? Mineiro, aquela coisa toda. Então, a gente aprendeu muito, né? Comer uma comida muito... Comida de verdade. Isso se chama comida de verdade. Opa! É tempero culinário, especiaria natural. Verdade. Isso é importante ser fortalecido nesse momento. Exato. Esse negócio de sazões, quando a gente... Eu não uso isso, né? Tem muita pesquisa associada à obesidade e à falta dessa preparação caseira, preparação culinária em casa, né? Pelos pais trabalharem o dia inteiro, tem pouco tempo para cozinhar, então, consequentemente, vão criar crianças que comem mais produtos industrializados. Tá. O Marcos Brazuca, obrigado ao Marquinhos, conhecido como Marquinhos, nosso amigo, ele está fazendo outra pergunta aqui, pede para falar de sintomas psicosomáticos para que as pessoas entendam. Psicosomáticos. Então, meninas, por favor. Eu tinha só um sentimento. Por favor. Eu tinha só um sentimento. Só para fechar a criatividade e ferramentas, nós temos um canal de youtuber local, de uma moradora de busos, de uma professora chamada Marilda. Ah, verdade. E há pouco tempo ela estava ensinando as crianças a fazer pão. Olha, daqui, uma influenciadora digital de busos. todos os dias ela está às 18 horas, canal aberto, ensina muitas coisas boas às crianças. Muito bem. E uma dica, canal da Tia Marilda. É verdade. Tá bom, pessoal? Ela vai puxar até a minha orelha, que eu esqueci dela. Vai ser uma próxima oportunidade, Tia Marilda. E é realmente muito interessante. Vocês vão falar sobre... Não é a... Ah, tá. Psicosomático, não é isso? Isso. Então, é... A psicosomática e somatização, né? São sintomas, né? E doenças que são geradas no corpo por causa das emoções, das questões psíquicas e emocionais. Então, porque a gente fala sobre a importância de vocês buscarem um profissional. Muitas vezes, tem algumas pessoas que chegam em hospitais, chegam em postos de saúde, em planos, né? e começam a aparecer doenças, começam a aparecer doenças e aí os médicos procuram suas origens e não acham o motivo, né? De certas doenças terem aparecido. Doenças de pele, câncer, doenças coração, cardíacas, doenças pulmonares. Alergia, pode ser. Alergia, pode ser. Temores, né? Tremores. Tremores. A falta de ar. Respiração rápida, isso. Isso aí. Entendeu? E essas doenças, a gente diz que são causadas, né? Uma das questões é o não falar, né? Muitas pessoas que se retém evitam entrar em discussões, evitam se posicionar, evitam falar o que estão sentindo, né? A depressão também pode ser desenvolvida como uma doença de somatização de psicossomática, né? Então, procurem um profissional, né? até para ajudar. Me esqueci agora o termo que se usa para para a pessoa se posicionar. Não veio, falhou. Então... Daqui a pouco você lembra. Isso. Então, é fundamental, gente. Doenças como dermatológicas, muitas que aparecem são doenças de psicossomatização, de somatização, então... Manchas na pele, né, Vitória? Roxa, vermelha, caroços, que são... Você vai em todos os especialistas e ninguém sabe o que é. São doenças causadas psiquicamente. Então, procure um profissional, né? É importante falar também que esses sintomas acontecem porque o estresse e a ansiedade fazem aumentar, né, a atividade nervosa do cérebro. Acho que para as pessoas que têm dúvida em relação a isso, é por esse motivo. Isso aí. Então, é fundamental que vocês procurem, né, um psicólogo, alguém da área, né? Quando o profissional, e muitos profissionais hoje, médicos, fisioterapeutas, psiquiatras, estão recomendando procurarem um psicólogo porque já entende, né, quando não se acha a origem, não se acha a causa, já entende que é emocional. Então, o estresse, a correria, muitos, como já foi dito, não pararam, né, continuam trabalhando, home off, de casa, outros têm que ir para o trabalho, então, o nível de estresse está se elevando cada vez mais, né, e o estresse tem sido um fator de várias doenças, né, de retirar as pessoas até do trabalho, né, muitos da educação que tiveram que se ausentar, né, eu estava vendo isso no ano passado por fatores de estresse que têm desgastado a nossa emoção, a exaustão emocional, né, que eleva a você a um último nível, né, quando você não não consegue mais descansar, como a Agatha falou, tremores, ansiedade, a síndrome do pânico tem se se aproveitado dessas situações, né, então, procure o profissional, a insônia são fatores da psicossomática. Nós vamos passar para outro tópico, e a Roberta Coutinho, ela está falando aqui, os órgãos responsáveis na cidade para a proteção da mulher não está funcionando, né, a gente sabe que quando tem violência doméstica com a mulher, né, tem o disco 180, tá, para a mulher, essa mulher que está com medidas protetivas com a lei Maria da Penha, né, se ela foi, já deu, já prestou a sua a sua queixa na, na, na fez o BO, né, na delegacia, ou não, ela pode discar 180, que uma viatura vai até o local dela para tentar, né, sanar aquela situação que ela está passando, aquela violência. Então, a gente deixa aí para que as pessoas possam estar atentas, e o disco 100, gente, é para caso de abuso, né, com crianças, violência também, com crianças, né, e também idosos, diz que 100, e para a mulher, 180, mas, acredito que os dois vão também estar ajudando. O Sérgio Rodrigues, ele falou aqui, falar da importância da alimentação nesse período. Então, Sérgio Rodrigues, obrigado pela sua, pela sua pergunta, e é o nosso tema que a gente vai abordar agora, alimentação saudável e imunidade. Obrigado também a Roberta Coutinho pela sua colocação. Então, Alessandra, fique à vontade, é o seu tema aí. Então, vamos lá. Muito se, tem se falado, né, sobre alimentação, a questão da imunidade, mas, na verdade, não existe alimentos mágicos, não tem nada comprovado que determinado alimento vai ajudar no COVID, mas sim uma alimentação saudável, manter um padrão alimentar saudável. Então, o que que seria esse padrão alimentar saudável? É uma variedade de alimentos capazes de gerar energia, disposição, ajudar na manutenção e recuperação da saúde, o bem-estar em geral. Então, o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que dar prioridade nesse momento? É, começar sempre pelo básico, eu sempre falo isso, como que, como que é a dieta ideal? O básico, o básico é o que? Manter o nosso padrão alimentar. Qual o nosso padrão alimentar? Não é cachorro quente, não é hambúrguer, não é pizza, não é refrigerante, é o arroz e feijão, são os vegetais de época, verduras, legumes, as folhas, valorizar as frutas. Você, comendo arroz, feijão, grãos em geral, os que podem ser variados, feijão de vários tipos, arroz comum, integral, o que for hábito familiar, mas comer comida, com preparos culinários, como você falou, o habitual da família, alho, cebola, vai usar óleo, pouco óleo, pouco açúcar, valorizar o preparo caseiro, e evitar os industrializados. Por que não os industrializados? Uma alimentação baseada em industrializados vai ter mais açúcar, mais gordura, mais sódio, e aí vai acarretar, pode acarretar pressão alta, intolerância à glicose, ou glicemia alterada, consequentemente diabetes. Hoje em dia, a gente vê muita criança, não só criança e os adultos em geral, mas eu falo criança porque vai ser um possível adulto, e se a gente consegue prevenir na infância, consequentemente vai ser um adulto mais saudável. As crianças estão comendo muito mal, muitos açucarados, muito refrigerante, muito suco de caixinha, então a gente tem que valorizar os alimentos in natura, os grãos, arroz, feijão, lentilha, guando, que aqui tinha muito, Niltinho, que é um grão riquíssimo. Então, importante também valorizar os vegetais que são produzidos na região, valorizar os agricultores locais, isso é uma forma de garantir saúde, bem-estar e autonomia na alimentação, porque as pessoas estão muito dependentes dos industrializados, importante organizar a lista de compra que vai fazer, para não comprar demais, beber água com regularidade, usar três a quatro frutas diárias, e é claro que algumas famílias vão ter dificuldade de acesso à alimentação, mas é importante que se aproveite melhor os alimentos que têm. Uma folha, uma couve, dá para você usar a folha e os talos, por exemplo. Os talos dá para ser usados na sopa e num suco, e assim vai. Muito bom aí, gente. Vamos aproveitar aí, o tempo de vaca magra, vacas magas, vamos... Para aproveitar melhor, né? A gente joga muita coisa fora. Uma banana, dá para aproveitar a casca, a banana, e utilizar de várias formas. Tentar congelar os alimentos, aqueles que estão mais maduros, congelar, para aproveitar melhor. Eu acho que é isso, é valorizar mais a comida de verdade. Não fugir disso. Eu acabei de perder o meu abacate, a Flávia ganhou vários abacates, aí a gente está com o nosso... Ela está com os pais dela morando com a gente, e aí ganhamos quatro abacates, tomamos vitamina todos os dias, mais um... Se perdeu. Se perdeu. A gente poderia ter feito essa dica aí. Poderia ter congelado, e fica super gostoso. Exato, botar no congelador, né? Tirar a polpa e botar no congelador. Isso, ele bota no congelador. Então, tem que se aproveitar mais os alimentos, tem que valorizar mais a comida de verdade, o preparo culinário. Isso é importante, evitar mais os industrializados. Eles, de alguma forma ou outra, vão entrar, mas eles não podem ser a base da alimentação. Nós temos ali uma feira perurbana maravilhosa, com os produtos, né? Sem agrotóxicos, lá no centro. Então, você vai na propaganda para a feira aí, os produtores locais. Então, é muito importante. A doutora está falando aqui, a nossa amiga Alessandra, doutora. A nossa nutricionista Alessandra, está falando, alegre, está falando para a gente aí da importância, né? de a gente valorizar. Na região, tem muito aipim. Tem aipim, banana, abacate, acerola, limão. Eu ainda não peguei essa expertise de fazer nada com a casca da banana. Mas dá um gostoso bolo de banana. Um bolo de banana? Tem que triturar isso? Tem que triturar. Lava a casca, bota no descador, eu vou enviar a receita para você. Oh, manda para mim. Muito legal, para a gente passar para as pessoas. É, então a gente tem que aproveitar melhor isso, né? Não é que açúcar não possa, não é que gordura não possa. Mas, assim, a gordura industrializada do alimento já pronto é diferente daquele que a gente adiciona, porque a gente vai ter controle na quantidade que vai usar. A gente ouve muito, os meus pais falavam que antes eles cozinhavam com banha de porco. Hoje a gente tem uma banha que é no mercado, eu até comprei essa semana. Essa banha do mercado que a gente compra no pote, também é melhor? É diferente. É diferente? É diferente. Mas ela é melhor do que o óleo? Óleo refinado? Não, necessariamente, porque pode estar entrando aditivos estabilizantes, pode ser uma gordura que não é tão pura. Aí você tem que olhar a lista de ingredientes. O ideal é que você conhecesse alguém que tenha a criação do porco e, né, ver a questão da higienização para você obter essa gordura diretamente do produtor. seria mais confiável, mais saudável em função dos aditivos. As crianças vão me odiar agora, tá? Uma pergunta que eu vou fazer direto para você, Alessandra, é sobre os biscoitos. É bom ter biscoito, salgado, doce? Tipo assim, evitar nós não vamos evitar, porque nós comemos biscoito na nossa infância, né? Até hoje nós consumimos, porém... Na nossa infância tinha menos biscoito. É mesmo? Tinha. É só você pensar. Meu pai trazia alguns... Era bolinho de chuva. Sim. E a gente tem também o produtor aqui da José Gonçalo, vários, né? Mas vivei a mente agora o Gelson, que vende também lá na feira periurbana. Ele produz muita banana, muitas hortaliças, mel, né? Tudo dado o sítio dele ali no José Gonçalo. Isso tem que ser valorizado, porque é sem agrotóxicos, vegetais, né? Vão ser frutas mais gostosas. Perfeito. Mais adocicadas, né? Mais adocicadas. A gente percebe isso. Exatamente. Fomos na semana retrasada na casa dele, o Diogo até trouxe muita coisa para casa, a empim, né? Já vem descascado, então, nossa! Porque as mulheres hoje em dia, né? Pode descascar o empim, até nós mesmos, poxa, é dificuldade da terra, aquela coisa toda. E a comida mais natural, alimento in natura, é mais saborosa, então você consegue comer com mais atenção, saborear melhor, diferente de um hambúrguer industrializado, que às vezes você come de qualquer jeito. É verdade. Alessandra, você falou um ponto muito importante sobre a água, né? de nós estarmos bebendo bastante água, consumindo, e os meus filhos, não sei se é preguiça ou se é hábito, eles vão para o quarto, que eles ficam no quarto de cima para descer para tomar água, e já levam a garrafa para o quarto. Vão lá, tem duas, três garrafas no quarto. Eles bebem água? Bebem água. Ótimo, isso é ótimo, né? Porque hoje em dia as crianças estão deixando de beber água, né? Elas preferem refrigerante, porque às vezes a família começa a introdução de refrigerante cedo, suco de caixinha, que são bebidas altamente adocicadas. Então, a gente tem que valorizar mais a água mesmo, Perfeito. Se tiver que entrar outros líquidos que seja suco da fruta de preferência natural, mas, ofertar as frutas também, né? A alimentação mais natural, ela tem, tem a água do próprio alimento, isso é importante. Verdade. Eu gostei da expressão comida de verdade. É comida de verdade, é comida de verdade. E seus filhos não estão sozinhos não, tá, Nutinho? Eu levo a água para o quarto também. Opa! Eu bebo muita água durante a noite. Eu e minha esposa bebemos bastante água. A água vai ajudar em todo o processo digestivo, na célula, quem bebe mais água come menos besteira, belisca menos, já ia falar longe de uma pessoa aqui, mas fiquei quieta. Tá? E em relação aos biscoitos, Nittinho, que você falou, geralmente, olha a lista de ingredientes do biscoito. Verdade. São mais de dez ingredientes para um biscoito, diferente do pão caseiro que muita gente tem feito. o pão caseiro, a gente sabe o que tem no pão. É o trigo, é ovos, uns vão ser com açúcar ou vão ser sem açúcar, vai botar queijo, vai botar uma fruta, mas a gente sabe que está colocando, diferente do biscoito, que a indústria que coloca, geralmente, tem mais de um tipo de gordura, mais de um tipo de açúcar. Muito açúcar. Às vezes, o integral não é tão integral assim, o fit não é tão fit assim, então, a gente tem que ficar mais atento ao rótulo dos alimentos para não estar exagerando nesse consumo. E uma coisa interessante que a água, às vezes, a gente está com sede, mas às vezes, tem a preguiça de ir até a cozinha para poder pegar a água. Se você tem a garrafinha, você leva a sua garrafinha para onde você vai e leva a garrafa, é muito mais fácil você estar com sede do que você vai tomar a água. Então, isso é muito interessante, muito legal. Outra coisa também que as meninas vão falar é por que o biscoito é tão açucarado? Por que alguns tipos de alimentos são tão açucarados? Não é porque eles gostam de colocar açúcar, é porque eles fazem com que as pessoas consumam e também sintam prazer com aquilo. As meninas vão falar melhor, são superpalatáveis que a gente chama. Qual o nome? Superpalatáveis ou hiperpalatáveis. Certo. É a indústria, é para vender. Exatamente. E esses alimentos estão cada vez mais baratos. Não tem muita regra aqui no Brasil em relação a isso. Quando você se alimenta de algo gostoso, libera um hormônio do prazer, não é isso? Exatamente. No nosso corpo. A serotonina, exatamente. A serotonina, não é isso? Toda vez que você consome aquele tipo de alimento, você vai sentir bem. Então o corpo sabe, se você come Coca-Cola, comer biscoito recheado, vai sentir bem. É um vício, o corpo fica viciado. Então cada vez mais você quer buscar uma coisa mais doce com hiper sabor. Verdade. Uma pergunta aqui que eu queria fazer também, a Jéssica Carvalho, ela está perguntando. Eu ia fazer essa pergunta, Jéssica. Como fazer para a criança comer legumes? Ela não é acostumada e cospe toda vez que coloca no prato. Aí tem que ver a faixa etária, porque a introdução alimentar começa com os seis meses de idade. a ideia é ir ofertando aos poucos, vendo a aceitação. Tem pais que forçam muito que a criança coma e às vezes eles mesmo não têm esse hábito. Pode misturar no fenômeno com arroz? Pode ir misturando, pode começar com vegetal mais adocicado, tipo abóbora, que a criança está acostumada com leite materno, então se de repente der logo um brócolis, ela não vai aceitar. então tem que começar sempre aos poucos. O ideal, no caso dela, ela tem que ir em uma consulta, consultar um profissional para ir ajudando nessa questão. Perfeito. Não existe mágica, tem que ter paciência. Tem... Gente, eu falo muito de crianças, de algumas ideias, porque eu gosto de pesquisar. Eu tenho três filhos e tenho dois que... Não, um. O do meio, o Arthur, para comer frutas e legumes é terrível. Não come de jeito nenhum. Já tem 11 anos. De repente, num suco, ele já vai tomar mais. De repente, acrescentar fruta no bolo ou no pão, ele já vai ter... Faço muito isso. Entendeu? Sem obrigação. Você não pode impor uma alimentação, você vai ajudando o teu filho a comer melhor, vai explicando, vai falando aspectos positivos da alimentação. Perfeito. vai sendo referência para ele também, isso é importante. Verdade. Gente, lembrando a vocês que nós não conseguiremos responder todas as perguntas. Estão chegando muitas aqui. Nossa, estou até acumulando aqui. Mas, nós vamos guardar essas perguntas e vamos depois passar para os profissionais, os profissionais aqui, para que eles possam responder. se tiver alguma pergunta direcionada pelo executivo, alguma secretaria, nós vamos também encaminhá-las, tá bom? Então, a gente quer dar realmente voz a vocês. Vamos lá. Tem uma aqui da Ruth Adriani. Alguém conhece a Ruth? Falar sobre a importância dos pais em fazer tarefas escolares. Opa, já vamos chegar lá, Ruth. com os filhos nessa pandemia. Interagir e a importância da leitura saindo dos jogos virtuais. Muito boa a pergunta, Ruth. Mas, já vamos chegar lá. Everaldo está louco para poder estar respondendo essas perguntas. A princípio, já posso dizer que ler é edificante. Opa, que bom. A Graziele Freitas, ela fez uma pergunta aqui para a Alessandra. Ela falou assim, melhor alimentação noturna? Qual é a maneira de nós alimentarmos? Eu vou até dar um testemunho. Eu estou pedalando, fazendo pedal e esses dias eu fiz 60 km. E chegando em casa à noite, fui preparar, tomei um banho, preparar minha comida. Eu ia fazer, ela não vai comer arroz, não. Vou comer só um feijão com farinha, olha. Já era umas 10 e meia da noite. Não, vou comer arroz, não. Arroz é muito peso, feijão com farinha. Peguei o feijão com farinha, fiz aquele amassado gostoso, que a gente sabe comida de verdade, né? E botei um refogado de carne moída com batata, chuchu e cenoura. E tomei um suco de manga natural. Meu amigo Everaldo, depois de 40 minutos, a minha barriga quase explodiu. Falei, meu Deus do céu. Gente, eu fui dormir uma hora da manhã, não conseguia dormir. Igual aquela anacona, igual um viseu. Cresceu a barriga, eu virava porrada, eu não conseguia, virava porrada, eu não conseguia. Gente, terrível. Um momento assim... A questão do jantar, das refeições, é muito individual, né? Mas, assim, depende do que o indivíduo faz ao longo do dia, tipo, você fez uma atividade física, né? Então, o corpo precisa estar nutrido, né? Então, assim, o que não pode faltar, né? Nessa nutrição da noite, uma proteína, o que seria essa proteína? As carnes, né? De preferência, uma carne mais leve ou de fácil digestão. Frango, peixe, ovos, né? Pensando no equilíbrio do corpo, não pode faltar os vegetais, não pode faltar os vegetais, uma salada, um vegetal no forno, né? Para aquelas pessoas que têm mais fome, não adianta tirar o arroz e feijão. Sim. Porque, se tirar o arroz e feijão, daqui a pouco vai estar comendo o biscoito do filho. Eu posso. Então, tem isso também. Não é para restringir demais pensando no emagrecimento, porque a restrição gera compulsão. Pode também, trocar com o macarrão, não é isso? Pode, aí depende também, Nilton, tudo depende, porque é muito individual. Mas, assim, pensando num prato saudável, salada, né? Salada, ou um refogado de vegetais ou vegetais no forno, uma fonte de proteína, um tipo de carboidrato que fique mais tempo armazenado no corpo, né? Que sacie, que aí vai do arroz, ou batata, ou a empim, ou inhame, ou o macarrão, e um grão, né? O feijão, a lentilha, o grão de bico, né? Feijão, para alguns, se sente um pouco desconfortável, né? Com o feijão, mas tem como deixar ele de molho para ele ficar mais digestível. Opa! Então, assim, É uma dica. Essa é uma dica, né? Porque muita gente, o brasileiro tem muito, diminuindo muito o consumo de arroz e feijão. Portanto, os brasileiros estão engordando mais. Por quê? Porque estão fugindo do padrão alimentar. Arroz e feijão sacia. Certo. Hambúrguer você come, ou biscoito, e você fica, mata aquela fome no momento, mas daqui a pouco você está beliscando. Então, isso tem que ser revisto pela pessoa, né? Os sinais de saciedade, o que o corpo se sente saciado, Tem mais atenção. Isso é importante. A ideia da Graziele, né? Freitas, ela está falando, a noite. Você come uma comida mais leve à noite do que de dia, né? É, mas aí depende de cada um. Certo. É, É porque, tipo assim... Não existe só salada e frango. Tem uns que vão comer, o que eu quero falar, que é individual, né? Você falou uma coisa interessante, dependendo também da atividade de cada um. É. Nós sabemos que pessoas que vão trabalhar na construção civil, um frangue, um filé de frango com salada... Com salada vai sentir fome. Vai sentir fome. Seja uma pessoa que fica o tempo todo sentada, exato. Está mais sedentária, realmente, tem que reduzir. Isso. Isso é individual. O que não vale é dormir com fome, porque o corpo fica estressado, e aí, consequentemente, essa pessoa vai consumir muito no outro dia, ou vai para o que ela gosta mais, que às vezes é doces, biscoitos, então tem que ficar atento a isso. E tem pessoas que às vezes, na parte da manhã, ela não... Só toma aquele cafezinho. Aquele cafezinho. Tem gente que não come nem pão, só aquele cafezinho mago. Só que é o seguinte, ela dormiu 10 horas da noite, aí ficou umas 6 a 7 horas, 8 horas, sem se alimentar nada, sem comer nada. Então, chegou a parte da manhã, ela não tem mais nada no estômago. Não. Ela deveria fazer uma alimentação, né? Alimentação para encarar o dia melhor. Para encarar o dia, até o longo almoço. Às vezes, a irritação, a falta de sono, vem da fome também. E às vezes, é uma fome que a gente está causando, né? Eu acho, assim, que a gente tem que pensar, quando eu falo na comida de verdade, é pensar na qualidade do que a gente está comendo. Né? Esse não é um momento de restrição, é um momento de consciência alimentar. Perfeito. Né? Então, isso que... Né? E respeitar os sinais da fome. Nem comer muito, nem pouco. Mas comer o que seu corpo precisa. Com alimentos que te dê saúde, que te dê imunidade. Até porque a restrição de mais, pode cair a imunidade, né? A gente está falando tanto na imunidade, né? Em épocas de Covid, então, a imunidade vem... Se você tem um padrão alimentar bom, a sua imunidade vai estar em alta. Perfeito. Então, vamos passar para outro tema? Sim. Né? E falava aqui também, ah, sobre a insônia nesse período, né? A gente vai estar abordando aí. Opa, Everaldo aí, ó. A escola em casa. É um problema de muitos pais. Muitos pais têm tido muita dificuldade, porque as escolas daqui da município, o municipal têm passado algumas tarefas, algumas atividades para essas crianças. E, tipo assim, gente, eu também olho o lado do pai, que o pai não estudou, a mãe não estudou, às vezes são semi-analfabetos, não têm como ajudar essas crianças, e às vezes as crianças não param. E muitos pais não têm aquela didática, não é porque não estudaram para isso. O professor, ele estudou, ele é preparado, por isso que a gente tem que valorizar tanto os professores. Agora os pais estão vendo o que os professores passam no dia a dia. Né, Isabel Aldo? É verdade. O tema aí é para você, meu amigo. Fica à vontade. É um tema que eu tenho que ter parceria das psicólogas. Opa! E respondendo a Ruth. Obrigado, Ruth. Uma ciência ajudando a outra. A escola em casa hoje, o nosso caso, a realidade do estado do Rio de Janeiro, como o mundo inteiro, nós estamos falando, no nosso caso, nós temos uma plataforma online onde os professores postam o material de estudo, de pesquisa, alguns gravam vídeos para os estudantes, onde eles têm acesso, aqueles que têm acesso. Aí a dificuldade está aí. Nós temos uma população que tem gente que não tem internet, não tem celular, não tem. Então, é muito difícil essa época. Aí o estado gerou as apostilas que estão sendo entregues via Correios. Há um contrato com os Correios. Hoje o estado oferece aula também, muito cedo, na Band e também no canal do YouTube, tentando deixar o menos possível a situação difícil. Mas assim mesmo é difícil, porque nós estamos no Brasil e nós temos uma sociedade bem diferente. Nós temos comunidades muito pobres, comunidades muito pobres, temos zona rural, distanciamento, onde sinal de celular, sinal de muita coisa, não funciona. Então, a dificuldade, isso gera, aí vamos para a parte, o aparato psicológico, falando do aluno, gera ansiedade. Agora mesmo, recebi uma mensagem de uma das diretoras adjuntas, preocupadas com isso, com a situação de muitos alunos começaram a acessar a plataforma, hoje estão distantes. E a gente recebe os telefonemas no privado das crianças ansiosas, essa coisa toda, e dos pais. Nós temos a situação engraçada, como nós falamos, hoje os pais vão vendo que é ser professor, ser professora. Mas, do outro lado, é uma situação muito difícil de nós equilibrarmos isso aí. Os recursos estão aí. Só que nós temos uma diferença social na nossa nação muito grande. Aqueles que têm acesso à tecnologia, é muito mais fácil, logicamente, ter esse material na sua casa. Há dificuldade, como o vereador Niltinho falou, que muitos pais, a maioria não tem formação na área e realmente gera conflito, como disse a colega, gera memes engraçados, gera aplausos, gera tudo. Mas há um esforço muito grande da sociedade, no caso, eu tenho que falar do Estado do Rio, um pouquinho de experiência do município, que a minha esposa também é professora do município, onde nós, na nossa casa, nós estamos imprimindo o material das crianças do município, que nos pedem, nós imprimimos e entregamos em casa, ajudamos, contribuímos, tanto alunos da escola que ela trabalha, como alunos de outras escolas da rede municipal, que nós temos contato. Então, a escola em casa é um projeto da necessidade da pandemia, desse problema todo. A questão nossa é social hoje, a questão da pobreza. a pobreza e muitos pais que estão sem trabalho, também fazem esse contato com a gente. Por isso, o poder público tem um papel fundamental, o papel do Estado, falando do Estado como nação, de socorrer o seu povo mais pobre, de comunidades, principalmente, de comunidades pobres. Precisamos dessa ajuda, que as pessoas estão realmente passando fome. a cesta básica é muito importante, esse socorro, esse olhar do vereador, do deputado estadual, federal, de toda a nossa, do poder executivo, legislativo, nós estamos precisando de muita ajuda para a nossa nação, para o nosso povo. é momento de unidade, para nós levarmos esse socorro. Então, a escola em casa é uma escola viável, como eu estou falando aqui, para quem tem acesso. Até para o professor, muitas vezes, é difícil, dependendo do município, do local onde ele está, o salário dele, não é o suficiente para ele ter essa tecnologia, ele não tem. Tem vários colegas, não tem computadores, tem um celular básico, desculpe que eu encostei aqui, tem um celular básico. Então, nós estamos nesse em pleno conflito. Muita tecnologia, nós temos acesso, nós somos privilegiados daquele que tem acesso. E as pessoas que são pobres, estão desempregadas, que precisam de socorro. Então, nós estamos nisso aí, precisamos de ajuda, porque muitas ficam ansiosas, quando nós somos e vem a doença psicológica, por isso que eu falo que hoje um profissional que nós precisamos muito é do psicólogo. Eu falei isso com as colegas antes, que nós chegamos. É um profissional que precisa, precisa ser contratado no Brasil inteiro, hoje, na área federal, estadual, municipal, tem que ter psicólogos à vontade para atender o povo. O povo está precisando de socorro, está precisando de seu ouvido, está precisando de consolo, orientação. o nosso povo está precisando de todo mundo, todo mundo. Então, a escola em casa é uma situação imprescindível. Precisamos, é imprescindível, precisamos da escola em casa, mas precisamos com a ajuda de todo mundo. Então, nós estamos vivendo isso. A plataforma do Estado é pela Google Classroom. Muito bom, tem tudo lá, mas o professor está aprendendo também a mexer, eu mesmo estou aprendendo. que nós estávamos na aula presencial, saímos da escola presencial para a escola virtual. Então, todos nós estamos aprendendo juntos. Quando um alunado me procura, ou procura os outros colegas no privado, somente a direção, nós falamos isso, nós somos iguaizinhos a vocês, nós estamos aprendendo. Então, uns que sabem mais um pouquinho, vamos juntos. Vamos juntos. Então, Niltinho, essa escola em casa, nesse momento, está assim, gerando alegria para quem tem condição, preocupação também. Quando os pais têm uma formação na área educacional, muito mais fácil, os pais sabem conduzir, como nós falamos, com leitura, com jogos, tem essa consciência. Quando o pai precisa sair para trabalhar ainda e deixa o filho em casa, é difícil, não é mole o funcionamento. Então, nós temos toda uma situação social hoje que precisamos nos ajudar. É momento de unidade, é momento de apoio como sociedade. Para eu, que eu tenho emprego, que eu tenho o trabalho, estou bem. Estou bem, graças a Deus, eu tenho trabalho. Mas quem já perdeu o seu emprego é muito triste. Por isso, nós temos que dar as mãos. Por isso, eu falo, a escola virtual é muito boa. Seria melhor ainda se todas as crianças tivessem acesso, todas as famílias tivessem acesso. Infelizmente, não tem. O Estado está tentando minimizar, mandando as apostilas, mandando as apostilas, as aulas no YouTube, para quem tem também condição, e as aulas na Band, na TV. Inclusive, o secretário de Estado de Educação estava pedindo, fazendo até um apelo para os outros canais abrirem também esse espaço, mas nós não vimos ainda. A TV Alerj, sim, que abriu, o que nós ficamos sabendo. A TV Alerj e a Band. Então, essa situação da escola em casa, nós estamos assim, é um momento de conflito. É. No mesmo tempo, no mesmo tempo, é solução para uma situação de pandemia, mas, ao mesmo tempo, é um momento de conflito para quem não tem acesso, inclusive o professor que não tem acesso. Tem professores realmente que nós estamos falando, que os colegas falaram, com problemas de saúde, assim como temos a família com problemas de saúde hoje também. E, geralmente, é a ansiedade partindo para a depressão. Por isso, nós temos que estar ombro a ombro, toda a sociedade, todos os profissionais, temos que dar ouvido à ciência. A ciência é fundamental nesse momento, que eu digo sempre. não ouvir as fake news, ouvir bobagens, procurar os sites, o Ministério da Saúde mesmo tem o seu site, vai lá no site. Ontem mesmo eu abri, queria saber como é que estavam as coisas, entrei no site do Ministério da Saúde, para saber lá os dados, o que está havendo. Se a gente for ouvir todo mundo, nós vamos ficando desesperados realmente, e não funciona. Então, o que eu posso dizer dessa escola em casa é isso, dá muito trabalho, nós trabalhamos muito nessa administração, nós temos um Estado ainda, Brasil em geral, burocrático, você tem que responder em muitos papéis, muitos papéis ainda. E, às vezes, causa essa ansiedade em todos nós, profissionais. Às vezes, a gente tem que relaxar, respirar, para tocar para frente, tocar mais um dia. É isso. Então, a escola em casa, ela é necessária, mas essa diferença social ainda causa dificuldade. Gostaria que as colegas, eu tanto falo que hoje é um profissional imprescindível, os profissionais da saúde em geral, logicamente, todos os profissionais da saúde hoje são heróis, mas o profissional da alma, do pensamento, o psicólogo, hoje eu vejo como, sabe, teria que ter ouvidoria nesse país inteiro. É porque tem aquela questão também, Everaldo, como você falou, o pai vai buscar alimentação, tem que cuidar, a mãe fica em casa, às vezes, famílias que não, é pai e mãe ao mesmo tempo, é mãe e pai ao mesmo tempo, às vezes, vai sair, deixa com o vizinho, deixa com o parente, então, é uma correria, tamanha, e quando, às vezes, a pessoa chega em casa e quer descansar um pouco, as crianças estão pulando, brincando, por isso, aumenta essa violência também, que a gente vai abordar daqui a pouco também, deixa as meninas falarem um pouquinho sobre isso, sobre essa escola em casa, o que vocês podem estar falando, vocês querem falar alguma coisa? Corroborar com a fala do colega, essa questão da pobreza, sempre existiu, agora que se agravou, e tornou público conhecimento, então, quero falar às pessoas que hoje não têm condição, não têm acesso, então, procure um vizinho, não sei se pode ir até a escola, não pode ir até a escola, então, tentem entrar em contato através de uma ligação, para falar sobre a sua situação, que, com certeza, como o colega falou, eles estão enviando apostilas para o auxílio, e os pais que não têm condições, têm questão de educação, de ensinar os seus filhos, procurem a ajuda de quem vocês puderem, e, com certeza, a escola está oferecendo apoio, como o colega falou, procurem estar se informando sobre isso, e eu quero falar também a importância da figura dos pais nesse momento de aprendizagem, que vai trabalhar com o sistema de recompensa, com a motivação, então, eles precisam de uma motivação extrínseca, que significa o quê? Que é uma motivação que vem de fora, eles precisam do apoio dos pais, ah, eu não sei o que está sendo ensinado, mas só a sua figura ali do lado, seu filho vai ter uma questão, uma dúvida, se ele sabe ler, se ele já tem uma certa compreensão, devolve para ele, para ele estar pensando, elaborando sobre isso, e aí eu tenho certeza que vão chegar a uma conclusão juntos. Então, é fundamental esse momento, tirar um momento para pai, mãe e filhos sentarem lado a lado e fazer as atividades da escola, no período da manhã, no período da tarde, à noite eu não recomendo, porque já estão todos cansados, então, tire um período do dia, eu sei que as atividades domésticas, elas nos sobrecarregam e só aumentam, elas não diminuem, elas só aumentam. Então, faça um cronograma, tire um momento no dia para estar fazendo as atividades e é importante não deixar acumular, até porque, quando se acumula, se torna algo que não volta. Então, vamos tentar fazer tudo certinho e tire um momento do dia para fazer isso, para você estar com seus filhos, apoiando, só de você estar ali, no lado, dando atenção, já é uma motivação, é um apoio que essa criança, esse adolescente tem de estar querendo continuar a estudar. Muito legal. Muito bom. Obrigado, obrigado, agradecer. Obrigado. Everaldo, tem uma ex-aluna aqui, a Aninha Muniz, está mandando um abraço para o meu ex-professor. Olha aí, que alegria. Apertar aí. Obrigado, Aninha Muniz, muito obrigado. A gente carrega todo mundo no coração, são muitos anos, hoje eu digo que eu sou avô professor, hoje eu tenho professores, são meus ex-alunos, professores já trabalham comigo, uma geração atrás da outra, então, nós somos gratos por isso. Que bom, que bom, um reconhecimento, não é? Gratidão. As pessoas que estão no dia a dia, são essas realmente que conhecem a gente, não é? Verdade. Opa! Verdade, realmente. E a Ruth também, a Ruth Adriane, ela fez a pergunta, interagir, a importância da leitura para tirar essas crianças dos jogos virtuais. Isso, a leitura, aí como a nossa colega falou, os pais são exemplos, eu tive o exemplo da minha mãe, semi-analfabeta, mas que gostava de ler, daquela escola do Nordeste, do interior, isso ela desenvolveu na minha vida, ao longo da infância, sempre comprou livrinhos para mim, comprou material de leitura, mesmo sendo uma família pobre, família que o pai vivia de obra, meu pai, mas isso começou dentro da minha casa, com a minha mãe, ela sempre gostou de ler, ela não passou, antigamente chamada de quarta série primária, mas uma pessoa. Mas se você não tem o hábito de ler, você tem que desenvolver isso, na sua família, junto, com o seu filho, criar isso, só vai tirar do jogo, se você der importância, o ato de estudar, o ato de estar ali junto, como a nossa colega falou aqui, de estar junto com o seu filho, embora você, às vezes, não tenha aquela formação, mas o seu apoio faz com que o seu filho cresça. E nós temos a mania também de transferência, a grande culpada era a televisão, há pouco tempo, era chamada de mamadeira eletrônica, todo mundo passava a educação do seu filho para a televisão, porque não tinha paciência mais, deixava lá em frente e largava. Hoje os recursos são virtuais, são diversos e perigosos. Você tem muita coisa boa na internet, com muita coisa ruim também, nós já sabemos, já é fato. Por isso os pais precisam estar perto o tempo todo e trazer esses jogos, como a amarelinha que foi falada aqui, se você não apresentar à criança coisas boas, ela não vai saber. Nelson Mandela falava uma coisa, ninguém nasceu odiando, alguém ensinou. Então, nós temos que ensinar sempre, a criança é modelada pela sua família, pelos seus pais. muito legal. A Sedneia Kapler está falando aqui, dessa importância da participação familiar. Tipo assim, a gente olhou para o outro, quando ela falou isso, a Vitória falou dos pais, mesmo não sabendo aquela tarefa, mas filho, vai lá, leia de novo, tenta, pede um irmãozinho mais velho, se tiver, ou pede um amiguinho, um primo. Então, interaja, e realmente é isso. Quando você está do lado, você está dando o apoio, você realmente tem uma força extra. e falando sobre isso, Eberaldo, e meninas, eu tenho uma sugestão para as famílias também que queiram colocar o filho para ler, falar sobre isso, esse tema está falando. Eu assisti duas vezes um filme chamado Mãos Talentosas. Assistiu, Vitória? Uma história que uma mãe de duas crianças, ela, analfabeta, na idade, já, poxa, quase idosa, já aprendeu a ler e botava, tirava seus filhos, duas horas só de televisão, o resto é leitura. Dois livros por semana. Então, ela colocou as crianças dela para poder ler e o cara se tornou um dos melhores cirurgiões na parte, qual o nome? Cardíaca, mas também, de Ciamese, que fazia aquela... Cara, a história é maravilhosa, o filme, história real, adoro o filme em histórias reais. Então, assim, é um filme que a gente tem que assistir, todo pai tem que assistir com seus filhos. Eu, a primeira vez assisti, meus filhos não deram muita importância, mas na segunda vez eu fiz a proposta, botei um Como se Bebe junto ali, assistimos e eles perceberam, a minha esposa que também é professora, professora Flávia, professora de inglês, um beijo para você, Flávia, está trabalhando, mas, então, realmente é muito importante. Vamos, o nosso próximo tema, opa, tem a pergunta aí? Tem um vídeo da Diana, não é isso? Isso não estava no nosso script não, gente. Foi? É uma pedagoga? Então, vamos assistir um vídeo aí. Já estamos... Cinco minutos? Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Daiana Medeiros, sou professora, sou pedagoga, atuo como supervisor escolar na rede de buses desde 2005. Atualmente, estou trabalhando com a creche Ivonete, com crianças até três anos. Bem, nessa pandemia aí, as preocupações têm sido comuns a todos. É a questão da saúde, a preocupação com a saúde das crianças, as nossas, dos velhinhos, a preocupação com os recursos, com o sustento e também a preocupação com o desenvolvimento dessas crianças que estão hoje por um tipo de força maior em casa e não nas escolas, nas creches, como deveriam estar. Então, a gente tem feito algumas ações para tentar estreitar o vínculo com as famílias. O maior objetivo é esse, o primeiro, estreitar o vínculo com as famílias, oferecer à família apoio, suporte pedagógico e na medida do possível também emocional, orientar as famílias em relação às ações também do poder público, a gente entende que essa é uma responsabilidade nossa enquanto escola também, e fazer com que a gente tente chegar ao máximo essas proposições até as crianças. Então, temos nos comunicado com eles por meio de WhatsApp, redes sociais, disponibilizado conteúdos midiáticos, vídeos, links, livros, sugestões de atividades, coletâneas, que possam orientar a família no dia a dia, e inclusive para que eles possam ter uma base melhor para essa educação familiar. Nosso objetivo não é substituir a educação formal, porque a gente acredita que essa educação que acontece dentro da escola, com a mediação do professor, com a interação entre os pares, não é substituível, então essa aprendizagem é muito específica da escola, e a gente precisa continuar defendendo a importância disso, mas nós queremos fortalecer a educação familiar, enriquecer a educação familiar, e essas contribuições que a gente vem dando pedagogicamente para colaborar no desenvolvimento das crianças, elas têm esse viés aí. Então, a gente tem tido algumas ações, como já citei aqui, e a última ação, a mais recente que a gente está fazendo agora é um questionário para conhecer um pouco da configuração familiar atual, saber como é que as crianças estão sendo assistidas, quais são os recursos disponíveis nessas famílias, e as necessidades sinalizadas por eles para que a gente possa, nas nossas próximas proposições, tocar ali nas fragilidades, e tentar ser o mais próximo da necessidade mesmo dessas famílias. Se eu pudesse aqui deixar alguns recados para as famílias nesse tempo difícil, eu diria que aproveitem bastante esse período para fortalecer os vínculos familiares, porque são esses os mais importantes para sustentar emocionalmente, cognitivamente, qualquer ser humano, em especial as crianças, que mantenham também o vínculo com a instituição escolar na qual a criança está matriculada, porque ainda que nem todas as propostas da escola sejam viáveis ou feitas ou possíveis de fazer nesse momento em casa, porque os pais não são professores, e essa é uma responsabilidade diferente, né, que se tem quando é pai e mãe, garantir esse contato com a escola é importante para que os filhos de vocês possam continuar sendo estimulados, e para que eles não percam de vista a importância da educação formal, a importância da educação escolar na vida deles, que é pontual. Asegurem também uma rotina, uma rotina que não precisa ser complexa, mas que ofereça ao seu filho uma segurança em relação aos dias, em relação ao que vem na vida dele, porque esse momento de instabilidade pegou a todos de surpresa. Imagine isso na cabeça de uma criança, de um jovem, que não tem isso bem estruturado, então ter uma rotina, ter horário para sono, para as refeições, para brincadeira, para o estudo, momentos em família, conversa, jogos, leituras, isso é estimular e isso vai dar segurança para as crianças, mesmo sabendo que a gente tem que se permitir também o direito de quebrar essa rotina, isso também é importante, e é importante que vocês permitam se quebrar essa rotina, permitam-se cansar, permitam-se pedir ajuda ao outro, porque a gente não é super-herói, então a gente não é obrigada a conseguir dar conta de tudo, nós precisamos dar vazão à nossa humanidade, reconhecer que a gente não vai conseguir dar conta de tudo sozinho, que a gente vai precisar dialogar sim, vai precisar dar ajuda dos pares, vai precisar muitas vezes lançar mão dos auxílios que o poder público tem disponibilizado, e que a gente tem direito, seja no que se refere à questão da assistência social ou da saúde mental, ou mesmo aos profissionais da educação, então lancem mão disso, façam bom uso disso, garantam tempo em casa para rir juntos, também para vocês poderem chorar as mágoas no chuveiro, e olhar seu filho dormindo, respirar fundo, garantir que vai ter forças para o dia seguinte, para os próximos desafios, e não relaxem em relação aos cuidados com a higiene em casa e sempre que for necessário sair também, cuidem-se, cuidem uns dos outros, contem sempre com a parceria das escolas, há muitos profissionais com disposição em colaborar no desenvolvimento do seu filho e no bem-estar da sua família, não pode ser um isolamento, isolamento físico, que distancie ou quebre um vínculo construído com uma escola, com um grupo de pessoas, a gente sabe que a escola não são as paredes, é sobretudo gente, já dizia Paulo Freire, então que vocês possam fazer uso desses recursos para levar adiante esses desafios que ainda temos e que são tão incertos, esse é o meu recadinho para vocês e contem conosco, a gente também conta com vocês, um abraço, um bom dia a todos, um bom final de semana, saúde para nós. Um beijo para a Daiane, eu conheço a Daiane, dando um beijo para ela, conheço desde pequenininha, é mesmo? Desde pequena. Que legal, muito esclarecedora essa fala dela, estarmos juntos, esse isolamento aí. Agora vamos para outro tema, o idoso e o isolamento. Nossa, nossos idosos aí, como estão passando nossos idosos nesse momento aí. Opa! Everaldo aí, vai falar com muita propriedade, Everaldo. Pois é, né? Pode começar aí, meu amigo. Pois é, o idoso e o isolamento. É muito importante, como a Daiane falou aqui, por exemplo, pegar sol, eu pego o meu sol, eu expor, eu encarar o sol, faço pequenos exercícios, os colegas não vão passando para o outro. Recebi agora da área de saúde, um ótimo, você faz só na cadeira, sentadinho, exercícios de alongamento. Faço na cama, um professor amigo meu do IFE, chamado Ocimar, passou para mim, faço pequenos exercícios, para você não parar realmente. Como a nossa colega falou, alimentação saudável, alimentação de verdade. é lógico que a gente come mais, comendo mais, em vez em quando, olha para a minha barriga, eu sou magrelo, só cresce a barriga. Então, o negócio é muito sério, a sua barriga está crescendo muito. Tem umas caminhadas no quintal, em frente de casa, muito próximo, de máscara, nós fazemos isso. Porque, realmente, nós somos seres humanos, a nossa mente rola, tem uma expressão atlética do passado que diz, mente sana, incorpore sano, mente sana, não corpo são. Que hoje, como nós falamos aqui, perdemos muito com essa correria da sociedade. E esse momento de isolamento, precisamos nos ajudar, como a colega falou, esses colegas já falaram, procurar boas práticas. O idoso realmente ficar em casa, como a ciência tem falado isso, ficar no isolamento, que, geralmente, o idoso já tem problemas de saúde, do labutarra da vida, dos anos de trabalho. Então, eu mesmo já estava fazendo pilates, e tive que parar tudo. A minha coluna não é mais a mesma. Então, todos esses cuidados, o idoso precisa ter, com a mente e com o corpo. a sua casa, você cria um espaço mínimo de andar, de ler, de caminhar. De vez em quando, eu estou caminhando dentro do quintal, quem tem quintal. Quem tem um espaço menor, caminhe dentro de casa, crie a sua caminhada. Então, o idoso, ele é produtivo, ele pode estar lendo, escrevendo, produzindo a lenda. cuidar da mente e do corpo. É possível. Com todas as dores que a gente sente mais um pouquinho do que os mais jovens, por exemplo, como eu falei, meu problema mais sério é a coluna. Além de visão, eu tive uma degeneração vítrea nesse olho, fui parar lá no Santa Beatriz, em Niterói. Estou bem, graças a Deus, em tratamento. Então, você tem essas coisas todas, mas você se cuidando, tendo os devidos cuidados, dentro do nosso limite humano, mas procurando fazer, isso tudo nos ajuda a passar esse dia a dia tão difícil. E o idoso isolamento, ele não pode ser esquecido pela família. Eu tenho uma mãe idosa também, de 90 anos. Eu tenho uma sogra de mais de 80 anos. Então, nos revezamos. Eu tenho a minha filha mais jovem, dorme lá com a avó, essa coisa toda, não pode deixar. Eu tenho sobrinhos mais jovens que cuidam da minha mãe também, nesse revezamento, com muito cuidado, porque eu tenho idosos e já não tem mais a mobilidade que tinham antes. Por exemplo, a minha sogra vive mais na cama, a minha mãe já não sai mais do espaço dela da casa, ela é bem idosa. Então, você precisa ter esse carinho. Agora, eles precisam de muito carinho, de muito cuidado nosso, de muito apreço. Então, idosos da minha meia-idade, que têm mobilidade. pode fazer alguma coisa, se cuidar para não dar trabalho. E o idoso, que está mais velho, mais adiante, mais de 80, ele já tem mais problemas do que a gente. Então, ele precisa desse cuidado dos mais jovens. Então, é isso que a gente pode dizer para a comunidade, que cuide do seu idoso com muito carinho, com muita paciência. se você tiver um filme, filme da vida, vai ver que quando você era bebê, ele cuidou de você com muito carinho também. Carregou no colo, te defendeu, quando era mais jovem. Cuidou da sua vida, da sua alimentação, te deu um direcionamento para a vida. É hoje, ele que precisa de você. Você tem muito carinho com o idoso da sua casa. É isso que eu tenho a falar. Obrigado. Muito bom. Meninas, quero dar uma contribuição. Como a gente já vem falando, a importância do contato social. Muitos ainda convivem com seus pais, seus avós. Outros estão distantes, mas o celular está aí, o WhatsApp. uma vez por dia, no mínimo, está entrando em contato para estar conversando sobre os afazeres, o que almoçou, o que tomou no café da manhã. Está compartilhando memórias, como o nosso colega aqui falou, é fundamental. Nesse momento, a gente está compartilhando memórias boas para até nos motivar a continuar. e a importância. Se você é idoso, não tem quem possa ir na rua por você, tente entrar em contato com o vizinho, com o amigo. Hoje tem muitos voluntários que estão indo por você, vão, pegam sua mercadoria, vão na farmácia por você. Então, procure conectar essas pessoas, porque a gente, eu posso dizer que o idoso é a nossa história. Então, o que seríamos sem vocês? Sem quem pudesse transmitir as questões de cultura, de geração, sobre alimentação, fazer uma receita de família. como muitos não podem abraçar seus netos, seus filhos, mas tenham esse contato pelas redes sociais. Não fique sozinho. Se sentir falta, ligue mesmo, procura mesmo. Esse é um momento em que nós temos que ser compreensíveis uns com os outros e entender as limitações. Entender também que o idoso ele passa a vida toda trabalhando. E esse é o momento dele que se aposentou, de ter sua liberdade, de poder viajar, de poder fazer suas próprias coisas, porque tem a questão de não ser dependente, que é ser independente. Então, mas, antes de tudo, eu sei que muitos estão pensando que a liberdade foi tirada de mim. Pensa pelo ponto de vista. Você tem esse momento para se cuidar, para reforçar os valores familiares, as tradições, como a nossa colega falou, na culinária, nas histórias, nas lembranças. Então, procure, nesse momento, estar se apegando a essas coisas. É importante também que os familiares e os cuidadores tenham paciência com eles, porque eles são vulneráveis. cuidar, proteger, ouvi-los, que, nesse momento, é muito importante que estejam presentes junto com os idosos. Em relação à alimentação, Nilce, é importante falar que o idoso tem muita dificuldade de ingestão de água, de líquidos em geral. Sim. Então, tem que ter uma atenção a isso, até aqueles que têm dificuldades, de repente, os filhos colocaram um despertador para a ingestão de água. É uma forma bem legal que os idosos gostam é saborizar a água, botar água com cortelão, água com capim-limão, água com frutas. É uma forma da água ficar mais saborosa, e, assim, é dar hidratação para o corpo. O idoso também vai perdendo muito o apetite, então, às vezes, uma alimentação mais molhada, mais pastosa, vai favorecer que ele consuma alimentos. E, para o corpo funcionar bem, idoso tem muito problema com o intestino, problema renal, então, é importante a hidratação, questão da mastigação também, e é isso. Verdade. Falar de idoso é uma alegria, porque eu fiquei dois anos à frente como coordenador do Centro de Convivência dos Idosos, então, a alegria que eles têm de poder aprender, de poder estar participando das coisas, de poder apresentar teatro, música, coral, aprender também a cozinhar, então, poxa, realmente, para o idoso que ele, tipo assim, estava ganhando o mundo, a gente participou também de um encontro falando sobre o empoderamento do idoso, então, isso realmente é muito bacana, e a gente vê que o idoso hoje, muitos estão realmente trancados, e a gente tem que ter um amor, um carinho que peça aos familiares para que possam estar dando esse carinho, essa atenção a mais para o idoso, como o Everaldo falou, antes, eles que nos defendiam, nossos pais, nossos avós, tios, agora são eles que precisam da nossa proteção, da nossa atenção, então, realmente, a gente precisa fazer esse trabalho aí, e essa pandemia está trazendo para isso, está mostrando quem é quem, está trazendo uma parte para a gente ser um pouco mais humano, deixar de ser muito ligado ao ter, e agora o dividir com os outros que não têm. A Luana Ornelas está falando em relação à alimentação dos idosos, tem que ser diferente por causa da pandemia? Não, não necessariamente, vai comer o que a família come, tendo aquele cuidado que eu já tinha falado, mais alimentos in natura, grãos, vegetais, especiarias naturais, bastante alho, cebola, salsinha, coentro, e ficar atento à questão da água, ficar atento como está o intestino, a questão da urina desse idoso, regularidade de consumo de frutas que é importante, peixes, sempre que possível, as fibras, se entram os vegetais, aí entram as fibras. Perfeito. Então, é isso, ver a questão da consistência da alimentação do idoso, que isso é importante, às vezes ele vai ter dificuldade da mastigação, buscar o que ele gosta, na alimentação. Isso é importante, porque às vezes o idoso gosta da polenta, do pirão, e a família não gosta. Então, é importante inserir os gostos alimentares do idoso também. o que você falou sobre colocar sabor na água, saborizar, saborizar, a palavra é, água saborizada, água saborizada, alguns lugares, algumas festas que a gente tem ido agora, está acontecendo isso, chique. Mas é uma forma bem legal. Um abacaxi, um abacaxi dentro, tem hortelã, tem várias coisas, então é interessante. E dá para usar só com as cascas também, casca de laranja, casca de limão, então não precisa ser sofisticado também. Ah, legal. Pode ser o capim de limão ali do quintal, tudo bem lavado, higienizado. Diz que o limão tem muitas... Propriedades, limão tem muita vitamina C, né? Sim, mas também tem muitas bactérias, né? Sim. A casca dele, poder lavar bastante. É digestiva, é assim, nesse aspecto sim, todos, né? Importante deixar, higienizar com água clorada, de preferência, deixar uns 15 minutos na água, e depois lavar e guardar. Estamos chegando quase ao final do nosso fórum. Tem uma pergunta aqui da Vitória Pezini, ela fala, ela pergunta aqui, qual a diferença entre alimentos que são consumidos, logo após? Sua colheita na horta e aqueles que ficam armazenados em casa? Pode ser. Mais tempo armazenado? Em supermercados? Primeiro que os da horta são sem agrotóxico, principalmente se for... Conserva? Se for de agricultores locais, geralmente não vão usar agrotóxico, em pesticidas, e geralmente que vem do... Para o mercado, já são... É uma produção em grande escala, né? Então, geralmente vai ter agrotóxico, pesticidas. A ideia é sempre a gente buscar esses agricultores locais, principalmente a gente que mora em uma região favorável, que tem, tem agricultores em Zé Gonçalves, que você falou. Sim, sim. Em Rádio, eu acho que tem, Bahia Formosa. Então, se a gente começar a buscar, tem pessoas que fazem, entregam, inclusive, estão entregando agora e fazem num preço bom, acessível, vale a pena. E pode ser até comprando um pouco mais, né? Porque realmente é diferenciado. É diferenciado, o gosto é diferenciado, é mais acentuado. E os idosos gostam muito disso, né? Gostam daquele gostinho do alho, da salsinha, do coentro, alfavata. Muito bom. Os idosos estão acostumados com isso, né? Se você mostrar o rótulo de alimentos do produto industrializado, vai ter muita coisa que o idoso não vai conhecer, porque ele não reconhece aquilo como alimento. Então, é isso, né? A gente tem que buscar muito aquela alimentação dos idosos de antigamente, principalmente moradores daqui de Búzios, do interior, né? Da cidade do interior. Perfeito. Verão, quer falar alguma coisa, Verão? Não, isso que ela falou é muito bom. Eu estou aprendendo também, né? Nós vamos sempre aprendendo, sempre, né? Uma coisa que ela falou, expressões novas aqui, né? Outra gente está revendo. É bom que a gente aprende e começa a pesar os prós e contras. Muito bom. É por isso que é bom ouvir a ciência. E valorizar hábitos antigos, né? Isso. Hoje em dia, a gente tem, é, Niltinho, é Guia Alimentar da População Brasileira. No Ministério da Saúde, a gente consegue pegar ele. E ele é feito para a população, uma linguagem fácil, é acessível, que fala muito disso, né? Do resgate das habilidades culinárias, da gente comer como nossos avós comiam, da importância das hortas nas escolas, na comunidade, da atenção que a gente tem que dar para a comida, né? A comida para muitas pessoas deixou de ser sagrada, né? Se come por causa do trabalho, até se come muito rápido, é tudo muito rápido. Isso tem gerado uma doença, né? Comportamental na questão alimentar, né? O comer muito rápido vai acabar gerando ou uma obesidade ou alguma outra consequência na questão da alimentação, na digestão e na saúde, né? No geral. Perfeito. Tem um tema que a gente vai abordar agora, que é a violência familiar, que a gente, né, infelizmente, tem ouvido aí de profissionais que tem aumentado a violência doméstica, né? A violência familiar, e infelizmente aí os casais, com os filhos, com os idosos também. Então, tem um tema aberto aí, quem quiser fazer um comentário sobre isso, porque a violência, né, às vezes não é só física, mas aquela violência de você, né, ficar recluso, ficar sem, às vezes, a televisão, sem alguns sem alimentação e tudo mais, então, ah, então você não vai comer hoje, você fez pirraça, fez isso, aquilo, então, realmente, é uma situação de violência que a gente participa aí, que a gente participa, que a gente ouve as pessoas falarem, né, e, às vezes, vai preparar com raiva, vai preparar aquela comida sem vontade, não esquenta o feijão, o arroz, já de qualquer jeito, então, realmente, a gente tem que ficar atento, é isso, está aberto, quem quiser fazer esse comentário. Como você falou da comida, eu acho, assim, importante essa questão, né, de dividir as tarefas culinárias, né, a cozinha não é só para a mulher, né, é para o casal, né, é para a família, então, um pode ficar responsável pela compra, né, porque nem todo mundo está podendo ir para a rua, outro fica responsável em preparar o cardápio, o que vai ser feito, né, falar sobre o que vai ser feito para ser de agrado de todo mundo, combinar de um buscar uma receita nova para fazer, isso é reforçar relações, laços, né, fica uma coisa, né, mais harmônica e a mulher não se sente sobrecarregada. Só para apontuar aqui, a violência no âmbito familiar, né, em alguns conhecidos como doméstica também, ela tem N motivos para ocorrer, né, e um dos motivos que está acontecendo agora na pandemia, que a gente pode falar sobre isso, é que essa questão de estar todo mundo em casa, estávamos acostumados com a rotina onde muitos só se viam à noite, né, tanto com maridos e esposas, todos trabalhando, os filhos na escola, filhos em atividades extracurriculares, então todos só se encontravam à noite, então, tinham aquele momento e depois cada um ia se, ia dormir ou nem tinham isso, né, quando alguém chegava, o outro já estava dormindo, e é outro fator também que gera a violência no âmbito familiar é o fator econômico e isso é o que está gritante nessa pandemia, né, é o fator econômico, porque muitos não sabem o que vão fazer e aí esse pensamento ele fica guardado e aí vai acontecendo situações dentro de casa, um filho corre, a esposa grita, o marido xinga e daqui a pouco surge, passa para a violência, né, como o Niltinho falou, há vários tipos de violência, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde também vai falar sobre quatro tipos de violência que acontecem no âmbito familiar, a violência física, né, que pode ser tida como agressão, mas ressaltando que a agressão e a violência física não são a mesma coisa, a agressão faz parte da violência física, empurrões, agressões, chutes, rasgar roupa, são tidos como violência física, a violência psicológica, xingamentos, humilhações, depreciações da pessoa, objetificando a pessoa, é a terceira violência, a violência sexual, né, que pode ser o exibicionismo, a masturbação, o ato em si, cenas pornográficas, falar sobre isso, né, então, e eu esqueci a outra, a quarta, desculpa, gente, essas questões que vão acontecendo no âmbito familiar, né, tem a questão também da hierarquia, né, de poder, né, que foram divididos, ah, o pai é o provedor, a mãe é a dona de casa, os filhos têm que obedecer, então, muitos, esses pais com um pensamento cultural, que fomos criados, assim, nascemos e criamos, e fomos criados, assim, né, que o homem, ele só tem a única obrigação de manter a casa, e quem, e que tem a obrigação de organizar é a mulher, então, já começa, de certa forma, uma violência aí, então, muitas vezes, ensinamos os nossos filhos a serem violentos, né, e ensinamos as nossas filhas a serem submissas, então, temos que ter cuidado desse momento de, onde estamos todos unidos, nós podemos repensar e avaliar essa dinâmica familiar, né, que é muito, muito importante e fundamental, e, e te digo, se você tem algum impulso, né, na hora da raiva, a gente, a gente consegue se perceber, muitas vezes é um ato involuntário, já é algo automático, é, mas você já consegue, você pode ter uma noção, se perceber nesses atos, né, de violência, de agressões verbais e tantas outras, então, procure uma ajuda, estamos sempre reforçando isso aqui, porque é é fundamental que você tenha um apoio agora, porque a gente não sabe, né, como será amanhã. É importante também falar, Vitória, do agressor, né, que, na verdade, a violência doméstica, ela já acontecia e aumentou por causa do isolamento social, e esse agressor, ele se torna mais violento por não ter mais a sensação de controle que ele tinha antes, né, e acaba desenvolvendo transtornos mentais, né, como ansiedade, estresse, até mesmo por questões financeiras, porque ele é o provedor, ele é o chefe da família, né, ele quer, enfim, estar controlando a situação e, quando isso se perde, acaba acontecendo isso, né, de agressão e etc. E também o uso abusivo de drogas e de álcool, né, as substâncias, isso tem aumentado e, com isso, também tem prejudicado bastante as vítimas, colocando-as em situações de risco até. Falando o que a nossa amiga Ágata falou, todo excesso esconde uma falta, né, não queria entrar nesse mérito, mas temos que entrar, o abuso de substâncias, a imersão na tecnologia, a imersão na violência, na humilhação, na depreciação, na desvalorização da esposa, dos filhos, vice-versa, porque não é só o homem, tem mulheres, que agridem, tem mulheres, sim, que praticam violência contra seus maridos e contra os seus filhos. Então, é por isso que nós estamos reforçando aqui. Aqui não é só um debate, mas sim também um momento de orientação. Procure um profissional. Ah, tá, repetitivo, é igual, use máscara, se prefina. É algo repetitivo, sim, mas é fundamental a gente ressaltar, até que isso entra na gente, né, então, que se torne um hábito. a justiça criou uma escola para homens, né, não sei se, agora com essa situação, não sei como está funcionando, se está, né, então, eu te digo, muitas vezes a gente não tem controle, né, se torna algo que fugiu do controle e não tem como mais voltar. Mas, se você tem sua família que ainda está do seu lado, persistindo, suportando, então, busque nessa mudança, aos poucos, nos mínimos, eu sei que tem coisas que nos irritam demais, leva ao extremo, todo mundo está com a emoção, a flor da pele, né, como eu disse, a paciência com os idosos, a paciência com as crianças, a paciência com a esposa, a paciência com a esposa, porque essa situação de pandemia, ela trouxe N questões, né, questões que estavam sendo ocultas pela nossa rotina, como a solidão, o vazio, né, estarmos um com o outro só pelo fato de estar, né, não pelo fato de amar, né, de se gostar. então, esse momento é de vocês pararem para refletir, pensar, pensar e repensar essa dinâmica familiar, como eu falei, vamos todos se unir, estarmos juntos, é importante cada um fazer sua tarefa, é importante cada um ter o seu momento de individualidade, é, mas é importante também ter um momento de socialização, principalmente dentro de casa, não vamos deixar que os nossos filhos fiquem dentro dos nossos quartos, que a nossa esposa fique na cozinha e o marido fique na sala assistindo TV, não, vamos parar um momento para termos união, para estarmos juntos, para fortalecermos esses vínculos, para mostrarmos que somos diferentes. É preciso amar as pessoas, né, mesmo que não haja amanhã, como diz o poeta na música, o amor é imprescindível, né, na nossa vida, sem amor, se a gente não desenvolver isso, né, amar, essa questão, e não guardar, né, procurar ajuda profissional, como nós estamos sendo repetidos, há profissionais maravilhosos, eu mesmo cheguei a fazer um curso, chamado Casados para Sempre, então, tem vários cursos, você tem muita coisa boa para você procurar, para você aprender, eu fui criado por uma manhinha, nordestina, a manhinha cria você ser machão, eu tive que aprender com a minha esposa a lavar a fralda, a lavar roupinha de criança, a minha geração, as fraldas não eram como hoje, eu tive que aprender muito com a minha esposa, para isso você tem que ceder, ceder para você aprender, se você continuar machão, aí vem o ato da violência, crescendo, você está com a mente aberta, o coração aberto para aprender, aberto para aprender, então eu aprendi a lavar a fralda na época, aprendi a fazer estupro, fazer mamadeira, fazer essas coisas básicas que você tem que aprender, isso não deixa você menos homem, não deixa você menos homem de jeito nenhum, porque às vezes essa criação traz isso, se colocar lá dentro do homem, não vou ficar menos homem se eu ajudar a esposa na cozinha, lavar uma louça, fazer uma coisa, e o homem não deixa de ser menos homem por ajudar a sua esposa, afinal a casa, toda a casa pertence à família, não é só a cozinha que pertence à esposa e a sala ao homem, então esse é muito, é preciso, porque o ato de violência, como se falou aqui, em drogas, meu pai mesmo era alcoólatra, bebia muito, eu fui expulso de casa, mas graças a Deus fui desenvolvido, a minha mãe desenvolveu a questão da leitura, essa edificação, isso me ajudou muito, nunca fiquei com raiva do meu pai, continuei trabalhando, estudando, por isso cheguei aqui, por isso estamos aqui, nunca fiquei com raiva, sempre disse às pessoas, o problema dele é a bebida, ele é uma pessoa ótima, boa, nunca falei mal do meu pai, só voltei em casa casado, depois de muitos anos, que ele não deixava eu chegar, quando ele quebrou, ficou mais velho, já doente, eu consegui chegar com meus filhos em casa, mas nunca guardei isso no coração, importante é procurar ajuda, e não guardar, senão você vai ser um transmissor daquela violência também, daqui a pouco você fica violento, então é isso, essa violência familiar, já foi bem dito aqui pelas colegas, procure ajuda, tá bom? Obrigado. Muito bom. Então, gente, vamos estar, último tema, para a gente estar encerrando esse nosso fórum, que foi muito esclarecedor, obrigado aí a todos vocês que vieram, vocês emprestaram um pouco do tempo de vocês, do conhecimento de vocês, vocês estudaram, estão passando um pouco desse conhecimento para cada um de nós. Esse fórum, a ideia desse fórum realmente é isso, é o debate, abrir o debate, abrir a caixinha, para que todos possam estar debatendo, falando, então, tanto que está aberto para as pessoas nas redes sociais, estar interagindo com a gente, muitas perguntas, muitos comentários, falando aqui, muito falando também sobre a nutricionista, a Alessandra, pedindo o telefone dela, onde ela atende, quer fazer algumas perguntas, então, isso é muito legal, muitos elogios, quanto ao professor, quanto às meninas, os psicólogos, falam, temos psicólogos, mais psicólogos na rede, isso é super importante, mostrar também os nossos profissionais, não é, Verano? O conteúdo que nossos profissionais têm, a capacidade que eles têm de estar passando aí essas informações que adquiriram, não é, com seus estudos, então, a vida após Covid-19, olha aí, a nossa, o nosso desafio, é, a vida após Covid-19, a vida, não é? A vida, durante também, não é? Isso, a vida, durante e após, eu vejo que a vida vai ser diferente, assim esperamos, esperamos que o coração passe a ser mais solidário, a partir disso, a nossa relação com as redes sociais muda, não é? Muita coisa nós não vamos alargar mais, com mais reuniões e redes sociais, por exemplo, essa comunicação, e a vida após Covid, eu espero que o Brasil devolva os empregos aos trabalhadores, aqueles que estão desempregados, passando necessidade, o poder público tem um papel muito importante de socorro, não é? O poder público vive dos nossos impostos, não é? Todos nós pagamos impostos, o poder público tem um papel fundamental nessa vida após, durante e pós, não é? Que é produzir uma economia equilibrada, uma economia, não é? Que realmente traga o trabalho de volta ao nosso povo, que nós temos muito na Espanha, também mulheres que são líderes dos seus lares, precisam de trabalho, perderam os seus empregos, muita gente precisando de ajuda. Vida após Covid, eu espero que seja uma vida com mais amor, que a gente olhe mais para o outro, seja solidário, que cresça essa rede, como já tem, eu acho lindo, essa rede de solidariedade, está havendo nos quatro cantos do país, é preciso que continuem. Nós já fazíamos antes, aquele que já fazia como nós fazíamos, vamos continuar. E aqueles que começaram agora, que continuem. Por exemplo, Sem Braças, nós temos uma loja de doação, está aberta lá há mais de um ano, nós doamos tudo, não cobramos nada de Sem Braças. Nós doamos tudo, roupas, calçados, alimentos, berço, que vem, ontem mesmo, quarta-feira, entrou berço e já saiu. Nós doamos tudo Sem Braças, nós não cobramos nada, e aos poucos o povo está conhecendo. Lá em Sem Mar, um grupo de amigos, de várias religiões, muitos não têm religião, mas sabem que é um ponto que as pessoas têm referência em Sem Braças, quando precisam de roupa, ontem mesmo, as meninas foram lá fazer uma limpeza, chega a gente atrás, e elas ficam, aí doam. Nós estamos com muito cuidado nessa pandemia, abrimos poucos lá, pouco, mas espero que vocês conheçam quando passar a pandemia o nosso espaço em Sem Braças, na Rua Progresso. É um lugar de doação. As pessoas perguntam lá quanto custa. A gente fala, aqui você compra sem dinheiro. Aqui você compra sem dinheiro. Você leva o que você quiser. A família chega, enche as sacolas e leva às suas casas. Esse é o nosso papel. Que continue. Esses que aprenderam agora, que abriram o coração para o outro, antes da economia, como foi dito aqui, nós somos seres, nós somos gente, nós somos pessoas. E pessoas precisam de ajuda, precisam de solidariedade. As comunidades mais pobres, como eu falei aqui, não podem ser esquecidas de jeito nenhum. Nem no município nosso, no município de vizinho, no Brasil. Não precisa. Poder público, ter esse poder, esse olhar. Então, há vida durante, como o Niltinho falou, e vida após o Covid. Depende muito da nossa solidariedade, mãos dadas. Aqui eu estou construindo novas amigas. Aqui eu saio aqui edificado. Aprendi muito ouvindo. Como dizia Guimarães Rosa, a gente está sempre aprendendo. Estou falando com as minhas palavras. A gente está sempre aprendendo. A gente não se ensina. A gente, de repente, aprende. Então, a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Vida após o Covid, eu repito, tem que ser uma vida solidária. O planeta precisa. A natureza ficou mais leve. Os mares, os rios, as florestas, mostrou como o homem estava consumista, desenfreado. Como a natureza. a praia de Botafogo veio agora, a gente ficou limpíssima. As praias, os peixes voltaram, a gente começou a pescar mais. Muitos peixes da nossa geração não existem, sumiram. É a oportunidade dos peixes voltarem. Então, muita coisa. A natureza mostrou como ela precisa de socorro. é um momento de reflexão que esse retorno, não retornemos para um consumismo desenfreado, mas um consumismo equilibrado. Eu sonho com emprego para todos, como trabalhador, que os trabalhadores retornem aos seus empregos para cuidar bem das suas famílias, homens e mulheres. Bom, e os jovens têm oportunidade de crescer. Crescer, os jovens precisam de esporte, precisam de cultura. Os jovens, nós precisamos de muita coisa boa para nós não perdermos os jovens. Bom, é isso que eu tenho que falar. Obrigado. Muito bom, Everardo. Muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua colocação, pela sua experiência de vida. Isso conta muito para cada um de nós, essa experiência de vida, com certeza, a gente vai levar para muito tempo. Você falou palavras assim, muito importantes, momento de reflexão. Momento de reflexão e que a vida após o Covid-19 não seja a mesma, que possa ter ter acontecido algum efeito, ter acontecido algum efeito em nós, no nosso eu, no nosso coração, para que o amor realmente aconteça, a solidariedade aconteça, para que a gente possa olhar o outro diferente. Agora a gente está olhando o outro com a máscara. antes o mascarado era tido assim, como malfeitor, hoje quem está sem máscara que a gente escolhe meio de lado. Então, realmente, Alessandra, quer dar uma? Sim, na questão alimentar, Alessandra, rapidinho, tem alguma alimentação, alguma fruta, alguma alimentação, que quem está com Covid-19 ela possa estar? Reforçar as fontes de vitamina C, por exemplo. Ah, tá. Limão, acerola, maracujá, folhas frescas, cruas, arroz e feijão. Tem muita pergunta aqui, que a gente não vai conseguir responder, mas tem uma delas aqui, eu peguei aqui. Tomar banho de sol também é importante. Ah, o sol. Lembrando que a vitamina D, muita gente pega o sol pela manhã, né? Até às 11 horas. Isso, mas para a vitamina C ser ativada no nosso organismo e a gente absorver é de 11 às 15. A C? É. Não, a D. A D? A vitamina D. Então, banho de sol é de 11 às 15. Perfeito. Tá? Não? Pode pegar pela manhã, tudo bem, mas 11 às 15 que o organismo vai absorver a vitamina D. Aí tem que usar protetor ou não? Pode usar protetor, mas pode pegar só nas juntas, né? Pés, antebraço, mãos. Perfeito. Tá bom? Suas considerações? Minhas considerações. Então, na questão alimentar, eu acho que as pessoas, né? Algumas pessoas vão sair bem mais conscientes em relação à alimentação, né? inclusive as famílias, né? Com vontade de cozinhar mais, né? Valorizando mais a comida, o alimento, mas, em contrapartida, vai ter, né? Aquelas pessoas, né? Que vão estar acima do peso, sim, né? Vão ter aquelas que têm mais dificuldade ao acesso ao alimento, vão estar desnutridas, né? Então, é importante, vai ser muito importante educação nutricional nas escolas, nas unidades de saúde, né? Valorizar, né? Políticas públicas voltadas à educação nutricional, né? O comportamento alimentar, que junto com as psicólogas vai ajudar muito, né? A mudança e o acesso ao alimento também, né? Que é importante. Obrigada, Alessandra. De nada. Era só vindo aqui, né? Colaboração. Obrigada. Vitória. Então, essa vida pós-Covid, né? É algo incerto. Não sabemos como será. Não sabemos se voltaremos à normalidade, a dita normalidade, onde voltaremos à correria, aos trabalhos, né? Pode ser, pode não ser, não sabemos, né? O que sabemos é o dia de hoje, é o que podemos fazer hoje, é o que podemos fazer agora, né? Minha avó tem um ditado que ela diz, basta a cada dia o seu mal. Então, isso significa o que? Vamos se preocupar com o dia de hoje, né? Porque se preocupar com o dia de amanhã gera angústia, gera ansiedade, né? E é isso que queremos contornar, né? Não evitar porque angústia e ansiedade sempre estarão aí, né? Mas, para sabermos lidar, reconhecer quando elas... Esqueci o termo, desculpa. Reconhecer quando elas estão atuando. Eu posso concluir que esse debate foi fundamental, né? A importância de estar tendo esse diálogo aqui entre os profissionais, né? Essa parceria é fundamental para a gente estar levando o nosso conhecimento, a população, de forma clara, né? De forma objetiva. E eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que seja bom que tenha mais. Gostei muito da sua iniciativa, Niltinho. Apoio. E creio que a população tirou bastante aproveito disso. Agradeço a minha oportunidade de estar aqui. E, se precisarem, estamos dispostos aí. Opa, que bom. Queria ouvir de você também, Everald e Alessandra. O retorno. Pode chamar. Que maravilha. Agatha, muito obrigado pela sua vida. Eu que agradeço, Niltinho. Bom, a vida após o Covid-19 foi o que a Vitória disse, né? É incerto, mas nós podemos ser positivos, né? Pensar positivo, ter esperança de um mundo melhor. nós estávamos muito acelerados e talvez tudo isso, né? Tenha tomado, servido de lição para a gente se desacelerar, valorizar mais as pessoas que estão conosco, né? Os familiares. E, quem sabe, nos tornarmos um ser humano melhor. Verdade. E foi muito produtivo para mim esse fora. Estou muito feliz de ter participado. Eu agradeço a oportunidade, o convite. E quero agradecer a minha participação. Muito obrigado. Foi muito bom você ter vindo aqui. Como a Agatha falou, né? A gente até fica, faz uma reflexão. Será que nós, seres humanos, contaminamos a Terra? Se você olhar os rios, né? As lagoas. Então, cara, a Terra está doente por causa do ser humano, por causa dessa luta, essa corrida desenfreada do ter sempre mais. Então, realmente, a gente vê que acontece isso. Everaldo falou uma coisa interessante, né? Sobre o lance do governo, que precisa trabalhar, olhar os menos favorecidos, olhar para as pessoas carentes. Ontem nós estávamos debatendo aqui nessa casa créditos para que fossem direcionados para praças, para quadras, né? Para, realmente, a vida pós-Covid, que a coisa aconteça. Porque, se nós não prepararmos a nossa cidade com infraestrutura para a cidade, o que vai ser depois? Depois, pós-Covid, vai estar tudo quebrado, vai estar tudo fora do lugar. Então, as escolas, realmente, com as reformas que o Poder Executivo tem feito, está fazendo, aproveita esse momento que parou tudo, é um momento de reflexão, então, mas o Poder Público não pode parar. Ele, que é o gerador dessa engrenagem, ele tem que estar continuando a fazer a infraestrutura que a cidade tanto merece, que é o nosso, a nossa cidade sobrevive o quê? Do turismo. Então, pós-Covid, se Deus quiser, vai passar rápido, estaríamos voltando aí, com certeza, com novos cuidados, vamos estar voltando aí com muitas precauções, mas vai voltar, a vida tem que voltar, tem que dar continuidade, porque as pessoas, muitos falam, ah, nós vamos morrer de Covid, do vírus, mas vamos morrer de fome, vamos morrer do quê? Estamos desisolados, vamos ver de loucuras. Muitas pessoas, até estão se suicidando por causa disso. Muitas crianças não querem sair de casa, estão aterrorizadas, então, a gente vê que realmente a gente precisa fazer um algo a mais. Para encerrar, gente, tem uma frasezinha aqui, minha amiga colocou, para a gente tomar cuidado. Vamos para uma convivência mais humanizada e saudável. Vamos nos conhecer melhor e nos atender melhor. Estude, leia, conheça, busque e tente. Tudo está muito difícil, mas isso vai passar. Precisamos estar atentos aos sinais de violência dentro e fora de casa. Gritos, barulhos intensos, recrusos, choro. Vizinhos, fiquem de olho no idoso sozinho, seja solidário e atento, preste atenção à mulher que apanha e fica 24 horas presa, espancada, em isolamento com esse... Essa pessoa que prestou a violência, denuncie maus-tratos das crianças e as mais vulneráveis. Estamos e precisamos de apoio de todos para vencermos este momento. então, gente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você que ficou acompanhando na rede, no site da Câmara. Obrigado aos funcionários aqui nesta casa por ter nos acompanhado neste fórum. Nós esperamos que tenhamos tocado o coração de vocês, que tenha saído algo importante para vocês, com certeza saiu e que a gente possa que a gente possa estar lutando para uma vida melhor. Mas ainda tem um vídeo para encerrar este momento. Ao vivo é assim, diz Faustão, né? 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 Then I'll go to bed. Mas, meu filho, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise, just once more. Ok, snuggle down, my boy, though I know you know full well. This story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty. back before we understood why hindsight's 20-20. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. We could have anything you dreamed of in a day and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted and the work-life balance broke and the children's eyes grew squarer and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise they felt alone. And every day the skies grew thicker until they couldn't see the stars. So we flew in planes to find them while down below we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic because our waste was never capped until each day when you went fishing you'd pull them out already wrapped. And while we drank and smoked and gambled our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020 a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden amidst the fear and all the while the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers the earth began to breathe and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing. Some were singing. Some were baking. We'd grown so used to bad news but some good news was in the making. And so when we found the cure and were allowed to go outside we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well sometimes you've got to get sick my boy before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow and all the things that we can do and who knows if you dream hard enough maybe some of them will come true. We now call it the Great Realisation and yes since then there have been many but that's the story of how it started and why hindsight's 2020. Viu o menino falando precisamos de um vírus para que as pessoas pudessem olhar e reconhecer. Então gente está encerrado o nosso fórum muito obrigado a vocês fazer uma foto valeu e aí o